E aí, pessoal? Caralho, 538. Bati. Bati, porra. 538. 542. Valeu, Renan. Valeu, Chete. Valeu, Cabocera. Valeu, pessoal. E aí, Jadson? Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Ei, Márcio, o que para ir? É, Márcio, você está aí? Márcio, você está aí? Cripa aí, eu consegui bater os 500. Eu consegui bater os... Eu consegui mais de 500. Eu consegui 555. Cripa aí, Márcio. Por favor. Por favor, Márcio. Cripa aí. Obrigado, mãe. Obrigado, Zuzda. Obrigado, Zuzda. Obrigado, mãe. Ei, Chete. A Zuzda é minha mãe. Valeu por comparecer a live. Eu consegui. Tchau, tchau Gui mandou 30 reais, brabo Valeu, pô, valeu Obrigado, Gui, valeu mesmo 600